Uma dupla de Debbie Lloyd resolveu sair de casa, né, pra passar aquele rodo na área nobre de Brasília. Só que aí, gente, na hora que o bicho pegou e a polícia botou pra correr, adivinha onde os malacabados se esconderam? É o quê, amor? Vou contar não. Sabe por quê? Quem mostra é ela. Eu quero a Natália Soares. Brilha na tela, Natália. A equipe do DF Alerta agora fala de um acompanhamento policial que terminou bem nessa rua, ao lado da rodoviária interestadual de Brasília. Bandidos que estavam em um veículo roubado e planejavam cometer vários crimes de furto no setor de clubes acabaram detidos pelo Jetop 23 com apoio do helicóptero da PM. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O acompanhamento começou na L4 Norte. Os policiais militares de Jetop 23 receberam uma informação de que um veículo UP branco estava com três elementos e eles estavam indo em vários estacionamentos, olhando para o interior dos carros. Legal, chegar ali próximo, zoológico, a gente avistou o veículo e a gente deu sinal de parada e eles se invadiram. Se invadiram e dali a gente já começou o acompanhamento até o desfecho final. Com a ajuda do frente, isso aí foi fácil pegar os elementos. Quando os bandidos suspeitaram que estavam sendo acompanhados pela polícia militar, foi aí que realmente eles fugiram. Os bandidos foram capturados dentro do banheiro da rodoviária e no trilho do metrô. Um terceiro elemento conseguiu fugir. Segundo um deles lá, a gente perguntou se eles tinham arma, tipo de coisa. Falou que não, que o negócio deles é furto mesmo. Eles saíram para furtar do interior de veículo. Era a intenção deles que ia começar pelo PIR-21. E, posteriormente, vinha aqui, puxou aqui no Mané Garrincha. Agora, sargento, eles já tinham passagem pela polícia? Várias, várias passagens. Muitas passagens nenhuma. Até a delegada ficou admirada em tantas passagens que eles tinham por furto. Furto e roubo, né? Os dois elementos detidos são Lourenço da Silveira Franco Júnior, esse que foi detido dentro do banheiro da rodoviária, está com a camiseta escura. O outro elemento, que foi detido no trilho do metrô, foi o Vanderson Gabriel de Souza Oliveira. Está com a camiseta azul. Além dos dois elementos, os policiais conseguiram recuperar o veículo. O VW Up, que eles estavam dirigindo, era um veículo roubado. O terceiro elemento, que estava na companhia dos dois detidos, acabou conseguindo fugir. A ação contou com o apoio do G-TOP 23 e também do Fênix, o helicóptero da polícia militar, que fez o acompanhamento final até a captura dos bandidos. Se depender do G-TOP, com certeza, vagabundo aqui não tem vez não. Def alerta. Verdade. Na lata.